Olá, chegou a sexta-feira e estamos juntos encerrando mais uma semana e que bom contar sempre com seu carinho e também com sua audiência. Olha só, hoje aqui no programa Assunto do Dia vamos falar um pouco mais sobre problemas intestinais e esses problemas atormentam a vida de uma grande parcela da população. Os números comprovam mais de 1 bilhão de pessoas, o que representa cerca de 20% da população mundial sofre com a síndrome do intestino irritável, um desconforto digestivo caracterizado por prisão de ventre ou diarreia, além de dores abdominais causadas por cólicas e gases. E para nos ajudar a compreender melhor o tema de hoje, vamos conversar aqui no nosso estúdio com dois profissionais que entendem bastante sobre o tema. Dr. Bernardo Taimes é o nosso primeiro convidado, ele que é gastroenterologista e hepatologista. Daqui a pouquinho a gente conversa com o Dr. Bernardo e também com o Dr. Antônio Stênio. Dr. Antônio, ele é clínico geral e cardiologista. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui e inicia o nosso bate-papo, mas antes vamos acompanhar uma reportagem onde o nosso convidado, o Bernardo Taimes, ele explica melhor a síndrome do intestino irritável. Fala também sobre tratamento e será que tem cura? Vamos acompanhar a partir de agora. Confira! Cólicas intermitentes, gases, prisão de ventre e diarreia são sintomas comuns a muitas doenças intestinais. E uma delas é a síndrome do intestino irritável. Já ouviu falar? A síndrome do intestino irritável, ela é uma síndrome, uma doença, se é que eu posso chamar, funcional. Então ela entra dentro do grupo das doenças do trato digestivo funcionais, onde não existe uma alteração anatômica. Por exemplo, um câncer, uma inflamação do intestino. Se a gente faz exames em quem tem síndrome do intestino irritável, eles são todos normais. Então a endoscopia é normal, a colonoscopia é normal, a ultrassom de abdômen é normal, os exérmenes de sangue são normais. Então as doenças funcionais, elas se caracterizam por um mau funcionamento da motilidade do intestino e do sistema nervoso que alimenta esse intestino para poder fazer funcionar bem. Existe um componente muito, muito bem relacionado que é a questão emocional do paciente. Então geralmente os pacientes que têm síndrome do intestino irritável mais sintomática, digamos assim, são aqueles que têm um perfil mais ansioso, aqueles que têm um perfil mais estressado e acaba que isso desregula a sensibilidade do sistema nervoso central para o funcionamento do intestino. Uma coisa muito importante é a gente separar os sintomas que chamam de somatização, certo? Somatização é quando o paciente tem um problema neuropsiquiátrico e acaba gerando sintomas físicos em outros órgãos, assim, no sistema musculoesquelético, no sistema intestinal, mas a síndrome do intestino irritável não é uma doença de somatização. Atenção para os gatilhos que podem desencadear uma crise. Os sintomas geralmente são diarreia, então a gente tem alteração, na verdade não é nem diarreia, diarreia é um dos espectros, tá certo? O importante é alteração da consistência das fezes. Então, pode ser uma alteração para a diarreia, mas também pode ser uma alteração para a constipação, certo? Para a prisão de ventre ou uma alternância de um ou outro. Então, tem que ter alteração da consistência das fezes associada a uma dor abdominal, certo? Então, tem que ter dor abdominal. Quem tem alteração da consistência das fezes, mas não tem essa característica de dor abdominal, não pode ser diagnosticado com síndrome do intestino irritável. Outro característico importante é que, geralmente, a dor é aliviada com a evacuação. O paciente sente uma lívida da dor abdominal depois que vai no banheiro. Na hora de fechar um diagnóstico, o paciente responde algumas perguntas do especialista. E não há necessidade de exames muito elaborados. Até uns dois anos atrás, a síndrome do intestino irritável, ela era um diagnóstico de exclusão. Então, você, obrigatoriamente, tinha que fazer uma série de exames, colonoscopia, endoscopia, outração de abdômen, exame de sangue, para poder você excluir que realmente não tem nenhuma doença orgânica, e aí sim dar o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Mas, de 2018, 2017 para cá, o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, ela pode ser feita clinicamente, se respeitar os critérios, que são os critérios mais novos, que chamam de critérios de Roma 4. Você, respeitando esses critérios, você pode dar o diagnóstico na primeira consulta do paciente, sem precisar, necessariamente, fazer exames complementares. O gastro-hepatologista também esclarece como funciona o tratamento do problema de saúde e ainda reforça que a síndrome não traz nenhum risco ao paciente. Não existe ainda nada que a gente possa ter certeza de que previna o desenvolvimento da síndrome do intestino irritável. Cada vez mais, essas doenças que têm um componente funcional e de um bom funcionamento do eixo sistema nervoso com as outras coisas vão ficando mais prevalentes nesse dia a dia que a gente tem. A gente vai comendo mal, qualidades de alimentos ruins, períodos de alimentação, comer muito rápido, comida processada, passar muito tempo em jejum, certo? E isso, com certeza, vai estar influenciando no funcionamento. Por se tratar de uma síndrome, não existe cura e também não há como prevenir. Mas alguns hábitos podem melhorar a qualidade de vida. O tratamento, assim como é uma síndrome que tem muitos gatilhos, muitas facetas, o tratamento também pode ser direcionado para vários pontos da fisiopatologia da doença. Na maioria das vezes, o tratamento é baseado nas mudanças do estilo de vida, como a gente discutiu, manter uma dieta mais saudável, um exercício extremamente importante. A gente, fora do tratamento medicamentoso, alguns pacientes podem ter um apoio psicológico da psiquiatria porque o componente de ansiedade e de estresse pode ser um fator determinante na síndrome de intestino irritável que precisa, às vezes, de um olhar mais especial, às vezes até com medicação, porque pode estar associado com transtorno de ansiedade ou depressão. E nesses pacientes com transtorno de ansiedade e depressão, a prevalência dessas doenças funcionais é maior, certo? Então, a gente, tratando o transtorno neuropsiquiátrico, a doença pode ter uma evolução melhor. E no último, na última parte, onde entra realmente a questão do médico gastroenterologista específico, os tratamentos, eles são baseados em medicações que diminuem a força do intestino, está certo? Que são os antispasmódicos para deixar o intestino mais relaxado, certo? E modular, que a gente chama, que é controlar o limiar de dor, certo? Então, se o paciente que tem o intestino irritável tem um limiar de dor baixo, ou seja, estímulos pequenos causam dor, a gente usa medicações que aumentam esse limiar e o paciente não sente mais dor pelo estímulo, que é um estímulo fisiológico, não é um estímulo nocivo. Então, o paciente que tem o intestino irritável, ele tem dor com um estímulo normal, um estímulo fisiológico. Então, a gente tenta melhorar esse limiar de dor para o paciente ficar mais confortável. Pois bem, excelentes explicações, você aprendeu um pouco mais sobre a síndrome do intestino irritável. Vamos falar muito mais, né, no decorrer aqui do nosso programa, sobre outros problemas também que afetam o nosso intestino. Você que está em casa, fique atento, porque vamos falar sobre tratamento, sobre devolver a qualidade de vida, se você sofre ou não com alguns desses problemas, né, que afetam o nosso intestino. Daqui a pouquinho, a gente fala com mais propriedade sobre o assunto, mas agora a gente abre o espaço do programa já para você participar, já para você interagir. Ouvimos agora o especialista e queremos ouvir você que está em casa também. Olha só, vamos lançar a enquete do dia. Hoje temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa. A pergunta é bem objetiva, você vai ligar para responder também de forma objetiva. Você sofre com problemas no intestino? Sim ou não? Liga para a gente, participa, 3424-1977 é a nossa linha interativa. A partir desse momento está disponível, você pode ligar, participar, respondendo a nossa pergunta. Você pode aproveitar também o momento e mandar a sua dúvida sobre o assunto ou deixar um depoimento sobre o tema. 3424-1547 é o nosso segundo número também, você já pode ligar e participar. Se você tem acesso à internet, ao WhatsApp, manda para a gente também a sua pergunta no 99209-4819. É o nosso WhatsApp 99209-4819. Manda aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. facebook.com barra assunto do dia, é o nosso espaço na internet também, já está disponível para você participar aqui com a gente. Vamos falar muito aqui no programa sobre os problemas que afetam o intestino. Olha só, a digestão difícil, por exemplo, na maioria das vezes, ela é resultado da má escolha dos alimentos. Por isso, é muito importante seguir uma dieta balanceada. Beber pouca água e ter uma rotina alimentar pobre em fibras, atrasa sim o funcionamento do intestino, causando desconfortos como inchaço, pele marcada ali por acne, que surgem, né? Esses problemas surgem devido ao excesso de toxinas no nosso organismo. E a gente vai aprender muito mais agora sobre o assunto. Primeiro, quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados. É um prazer receber eles aqui no assunto do dia. Dr. Antônio Stênio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Um abraço, um grande prazer mais uma vez estar aqui contribuindo com um assunto que é muito importante. Nós sabemos que o intestino, como se fosse um quadro, né? Um quadro que você tem a fotografia mais, assim, central, que seria o intestino delgado, e o quadro a moldura seria o intestino grosso. Então, a gente vai tentar conversar sobre esse assunto, que todo mundo, com certeza, deve ter tido vários problemas, porque nós vivemos em um momento de muito estresse. E o estresse, com certeza, também ataca o sistema tubo digestivo. Com certeza, vamos ter várias dúvidas aqui no decorrer do programa. Também queria dar boas-vindas ao nosso segundo convidado, o Dr. Bernardo Times. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Obrigado, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer a gente discutir esse assunto, que é muito prevalente na nossa população e na população do mundo. Intestino delgado e grosso, aprendemos agora com o Dr. Stênio. Temos, e os problemas, as doenças podem afetar tanto o intestino delgado como o grosso, mas vamos explicar a grosso modo, para quem está em casa, qual a função do intestino, doutor? É, veja, você vê o seguinte, você tem o tubo digestivo, começa no aparelho gastrointestinal desde a boca e vai até o finalzinho, que é o ânus, tá? Então você tem naquela transição do estômago, começa ali aquela válvula pilórica ali, você começa a ter o intestino delgado do adeno, genjuno e íleo, que vai no finalzinho já ter uma conexão com a região do seco e você vai ter a formação, o aparecimento do intestino grosso, que é o importante ali para ser eliminado as toxinas do bolo fecal. O colo ascendente, transverso descendente, colo sigmoide, que está sendo muito complicado, né? Todas essas palavras que a gente está falando agora, mas que na verdade você tem esse aparelho aí que ele é fundamental para a absorção dos alimentos. Então a gente tem essa importância aí que você não pode deixar de esquecer, que antes de falarmos aqui com o Dr. Bernardo sobre exatamente as patologias que aparecem aí no tubo digestivo, no aparelho gastrointestinal, você tem que entender que existe uma proteção divina, né? Tem bactérias aí que estão nessa fora intestinal que nós temos que preservar. São as bactérias boas e as ruins. Exatamente, as boas que são as que protegem o nosso organismo, protegem o nosso aparelho gastrointestinal contra exatamente as bactérias ruins. Essas bactérias aí fazendo parte da flora ligada à mucosa do intestino, tá certo? Onde a flora intestinal aí é a flora fixa e é intermitente, você vai ter essas bactérias que vão ajudar, por exemplo, a formação das enzimas ou facilita as ações das enzimas que vão participar de todo esse metabolismo, vão facilitar a absorção melhor dos nutrientes, das vitaminas, vão melhorar também até a imunidade, tá certo? Então, lógico, nós temos aí vários fatores, como nós somos cardiologistas também, a gente deve falar sobre a importância dessa alimentação com relação às doenças cardiovasculares. Vamos explorar, daqui a pouco a gente fala mais, doutor Antônio. Mas doutor Bernardo, antes de falar desses problemas que afetam o nosso intestino, a gente pode falar em prevenção? Tem como cuidar bem desse órgão, que é muito importante para o nosso corpo? No caso da síndrome do intestino irritável, não tem como se falar em prevenção dessa síndrome. Tem como falar em tratamento e devolver a qualidade de vida. Mas em relação aos problemas mais comuns que afetam o intestino, tem como prevenir? Uma alimentação saudável é um primeiro ponto que a gente fala sobre prevenção de problemas futuros? Bom, no nosso meio aqui de um país tropical e a gente aqui no Nordeste, uma das afecções intestinais mais comuns são as parasitoses, tá certo? Então, infelizmente a gente vive numa cidade onde a maior parte da população não tem saneamento básico. Então, boa parte dos problemas intestinais, eles estão relacionados com infecções parasitárias crônicas e, obviamente, isso tem prevenção no contexto de você ter uma saúde adequada, uma higiene adequada e, eventualmente, um sistema de vermifugação, que a gente chama, de tomar medicações para verme, que deve ser tomado, eu recomendaria todo mundo tomar uma vez por ano, no mínimo, talvez duas vezes por ano, porque... Mas tomar com a orientação médica. Claro, claro. Não de conta pronta. Isso, isso. Outros problemas intestinais, um dos mais comuns é a constipação crônica, que afeta principalmente mulheres, mulheres naquela faixa etária entre seus 20 e 40 anos. e está muito relacionado com a qualidade da dieta, que a gente tem uma dieta ocidental cada vez pior em termos de qualidade para a saúde do intestino. A diarreia, ela é um pouco menos comum, certo? Mas ainda é uma doença muito prevalente, os problemas intestinais respondem por mais de 50% das consultas ao gasto enterologista. E muitas delas têm a ver com o hábito de vida atual que precisa ser corrigido. Exercício físico ajuda muito na saúde do intestino também. Então, são coisas que a gente precisa estar atento para a mudança da qualidade de vida e da modificação do estilo de vida. Quando a gente fala em qualidade de vida, mudança de hábitos, a gente lembra muito se preocupar com a alimentação, com a prática de atividade física e também com a qualidade do sono, né? Esse tripé é muito importante para se ter uma vida com qualidade. Aí, se você não consegue priorizar isso, vão aparecer alguns problemas na sua saúde e no intestino também. E a partir de agora, a gente vai mostrar uma tela com as principais doenças que acometem o intestino, já se você não conseguiu prevenir nem evitar. Não sei se algumas dessas doenças aqui têm fator hereditário predominante. A gente vai saber agora, com os convidados, são as doenças mais comuns do intestino. Primeiro, a doença de Crohn. Que doença é essa? Além de ter um nome difícil. Como é que é a característica dela? Como é que é o diagnóstico? É fácil? O clínico já chega a um diagnóstico de uma doença como essa? Ou é preciso um gastroenterologista fazer mais exames para chegar a esse diagnóstico? Doença de Crohn. Que doença é essa? É uma doença inflamatória crônica. Tem vários componentes envolvidos aí, até o componente genético, a doença autoimune. Não tem cura, tá certo? Mas tem fatores ambientais ali, como alimentação, como a vida sedentária. Outras infecções intestinais de repetição poderão provocar essa doença, que normalmente é a região que mais acomete, a região ali do íleo, na região do colo ascendente ali, tá certo? Então você tem alterações que são importantes, principalmente quando o paciente chega no seu consultório ali, tá? Lá no nosso consultório, no nosso projeto ali em Água Fria, né? Mandar um abraço para todas as pessoas. Que vão ali fazer uma avaliação da dor abdominal. E essa dor abdominal, que ele apresenta, ele apresenta também uma barriga inchada, com a distensão, a plenitude de gástrico e a febre. Como tem um processo inflamatório aí envolvido, é importante você ter a febre e também os sinais que estão associados, né? Você tem a astenia, o paciente chega com aquela astenia, com aquela febre, com a dor abdominal, que pode ser localizada ou não, ou pode ser difusa, tá certo? Mas que ele, na verdade, tem aquele incômodo. Ele está percebendo que tem algum processo ali que está inflamando, tá? Porque a gente tem que saber diferenciar o próximo processo infeccioso e o processo inflamatório. Então, doença de Crohn, doença que realmente é importante essa avaliação, é um processo inflamatório crônico, tá? Que acomete pessoas com menos de 30, 35 anos, tá certo? E que você tem que fazer o diagnóstico diferencial. Porque a grande questão é a dificuldade do diagnóstico diferencial das dores abdominais, tá? A dor abdominal, a distensão, a plenitude, a dor quando você vai evacuar. Então, você tem várias situações que você poderá fazer o diagnóstico diferencial. Se aparece ou não, por exemplo, sangramento. Os sangramentos poderão estar relacionados às doenças ulcerosas, com certeza, né? A doença de Crohn pode aparecer, mas com menos frequência, apresentando mais a febre em todo o estado geral. E não só com o comprometimento intestinal. Você também vai ter alterações extintestinais. Então, assim, o diagnóstico diferencial das dores abdominais, das alterações da saúde do intestino, é muito importante quando o paciente chega no nosso consultório. Porque você sabe que tem várias situações e que o paciente, às vezes, ele mascara os sintomas. A grande dificuldade do médico é quando ele... Principalmente quando é um paciente jovem, né? É, exatamente. Ele não quer aceitar nenhum problema. Ele não quer aceitar uma doença como essa, que tem um componente genético, um componente autoimune também. O doutor Antônio, doutor Bernardo, falou que é uma doença crônica, né? Uma doença inflamatória. Crônica porque ele não tem cura? Ou essa doença tem cura? Se é inflamatória só com antibiótica, que vai chegar a um tratamento adequado para se livrar aqui dos efeitos da doença de Crohn? Como é que a gente poderia explicar isso para as pessoas? Bom, essas doenças que estão aqui na primeira tela, elas são todas doenças crônicas, tá certo? Todas elas são crônicas no sentido de que elas acompanham o paciente por um longo período. E realmente não existe uma cura, tá? Para falar a verdade, poucas doenças na medicina a gente pode dizer que elas são curáveis. A maioria das doenças curáveis são as doenças infecciosas. As outras doenças, como hipertensão, diabetes, não são curáveis, são doenças controláveis e todas essas doenças intestinais dessa primeira tela entram nesse rol das doenças crônicas que não tem cura, mas tem um bom controle. Uma característica interessante é que essas quatro doenças de Crohn, intestino irritável, rarretocolite e a constipação, elas são doenças que acometem muito a população jovem, tá? E aí a gente tem uma certa repercussão no paciente que é economicamente ativo, certo? Então são doenças que a gente precisa estar atento para poder devolver esse paciente para as atividades normais dele. Mas são doenças incapacitantes, não? Algumas vezes, sim. Dessas daí, a mais grave, sem dúvida, é a doença de Crohn, porque ela pode ter complicações muito graves, o paciente pode precisar de cirurgia, de repetição, tá certo? Mas, dentre elas, a doença de Crohn e a rarretocolite serrativa, elas são doenças inflamatórias, que a gente chama de doenças inflamatórias intestinais, certo? Mas elas são muito menos comuns, tá certo? A síndrome de intestino irritável e a constipação, por serem doenças funcionais, elas são muito mais comuns. Mas, sem dúvida, a doença de Crohn e a rarretocolite precisam ser excluídas porque elas têm um tratamento completamente diferente das doenças funcionais e elas têm uma repercussão na qualidade de vida e no tratamento bem diferente, tá certo? Se eu não dou a atenção que a doença merece, não procuro um especialista para fazer um tratamento adequado, essa doença pode, a doença de Crohn, pode avançar e trazer uma complicação ainda maior, causar um câncer, por exemplo, no intestino, a partir de uma doença de Crohn ou de uma síndrome do intestino irritável, como é que a gente poderia falar sobre isso? Sobre o agravamento, a pessoa não aceitar a doença, não tratar, pode trazer consequências maiores? A doença de Crohn e a rarretocolite serrativa, elas são doenças que têm um potencial de evoluir muito grande, tá certo? Então, a doença de Crohn e a rarretocolite serrativa, ela precisa ser diagnosticada, precisa ser tratada, porque ela pode progredir e está associada com um risco aumentado de câncer, sem dúvida, certo? Já a síndrome do intestino irritável e a constipação, não. São doenças funcionais, não aumenta o risco de câncer e geralmente é uma doença que ela sempre segue o mesmo padrão. Com alguns períodos de piora, alguns períodos de melhora, mas não é uma doença progressiva. Doença de Crohn e a rarretocolite serrativa, sim. Não basta tomar só um chazinho ali de boldo, né, para tentar aliviar aquelas dores e desconfortos. Tem que procurar, porque tem tratamento, analgésico também, nesse caso aqui, não funciona. Como é que a gente poderia falar sobre isso, doutor Antônio? É, assim, é importante você também ter essa avaliação, porque quando você vai no consultório do médico, né, com a dor abdominal, você já imagina que é apenas uma parasitose, uma giardíase, por exemplo, né, e o paciente, ele sempre tem aquele pensamento, não, essa minha dor abdominal aqui não é nada sério. É muito comum, é muito corriqueiro, você ter pessoas da família, vizinhos, da sua convivência, que tem dor abdominal, e que tem a barriga inchada, que tem ou diarreia, muda, o seu hábito intestinal muda, ou tem diarreia ou constipação, e as pessoas, por exemplo, jovens, eles não têm essa percepção da doença, né? Então, assim, como é importante você ir ao médico? Eu acho que é fundamental, essa avaliação médica, onde você vai fazer a avaliação, de uma maneira geral, da sua saúde, de uma maneira geral, e também a saúde do intestino. Então, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, como a obstipação, que é uma doença funcional. Então, você tem, por exemplo, diz que o intestino, ele funciona como sendo um segundo cérebro. Era a minha pergunta. Como é que você vai entender dessa forma? Como é que você vai ter um controle onde você não tem, na verdade, esse controle do sistema nervoso autônomo? Como o próprio nome diz, ele é autônomo, ele faz o que quer com a gente, né? O central não, a gente está conversando, eu estou olhando aqui para o doutor, estou olhando para você, a gente tem esse comando. Mas quando você tem alterações no seu organismo, e que essas alterações são provocadas pelo sistema nervoso autônomo, você não tem esse controle. Você fica realmente à mercê do que vai aparecer. Uma diarreia, uma constipação, ou você vai ter dores. Então, tudo isso é importante o paciente saber que algumas doenças sistêmicas, eles poderão estar afetando o intestino porque não está sendo feito um bom controle. Por exemplo, a diabetes mellitus. Você vai ter ali aquele plexo mioenteral, onde tem os nervos ali, chama nervoso autônomo, chega ali por intermédio do vago, que é um nervo vago que vai liberar o neurotransmissor, que é a cetiocolina. Então, no intestino ali, você vai ter dores, você vai ter ou constipação intestinal, ou diarreia, e quando, na verdade, você vai para um gasto, procura outro especialista que o seu problema está exatamente na sua forma de viver, a parte psiquiátrica. Então, é muito importante esse agnóstico diferencial, se é psicogênico ou se é orgânico, esse mal-estar, essa dor que você está sentindo no abdômen. Agora a gente vai àquela rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais Assunto do Dia. Até já! E hoje, aqui no nosso programa, estamos falando sobre problemas intestinais. E a partir de agora, a Joyce Fernanda traz as notícias da internet sobre o tema. Olá, Joyce! Oi, Waldson! Um ótimo dia para você, um ótimo dia para todo mundo que assiste ao Assunto do Dia. O destaque de hoje é do site Casa e Jardim, que diz, saúde do intestino, o que fazer para ter uma digestão saudável? Pois é, prisão de ventre e desconforto abdominal são alguns problemas que as pessoas não costumam detalhar, né? Porém, a saúde do intestino é muito importante para o funcionamento de todo o corpo, uma vez que é lá que as vitaminas e minerais são absorvidos para chegarem até a corrente sanguínea e serem distribuídos por todo o corpo. E como uma forma de cuidar bem do intestino, o texto traz alguns produtos que podem prejudicar o órgão. O primeiro seriam o trigo e o glúten. O glúten é uma proteína de difícil digestão, que pode atrapalhar a absorção dos nutrientes no intestino. Além disso, sua molécula é hidrofílica, ou seja, absorve muita água. Isso pode levar à retenção de líquido e causar constipação e digestão lenta. Em segundo lugar, as frituras e em terceiro, as comidas picantes, né? Pratos apimentados podem irritar o intestino. Pronto, então eu espero que as dicas sejam muito bem aproveitadas por todo mundo, afinal, nunca é demais investir em hábitos saudáveis. E eu volto com você, né, Valdson? Aí no estúdio. Muito obrigado, Joyce Fernanda, pelas informações. E ninguém gosta de ficar, né, irritado. Ninguém gosta que as pessoas fiquem irritando, né? Nada que venha provocar irritação é saudável. A gente não gosta, né, de pessoas irritantes do lado, tentando provocar você. Mesma coisa o intestino. Alguns alimentos, eles podem provocar, sim, essa irritação. Nem sempre é o trigo, doutor Bernardo, que estava olhando assim, um pouco discordando de algumas coisas, achando que a gente não pode, né, generalizar, não pode dizer para todo mundo que a partir de agora o trigo, né, e o glúten faz mal à saúde, vai irritar esse intestino. Eu queria que você explicasse melhor para a gente agora. Valdson, esse é um ponto bem interessante que eu queria meio que desmistificar algumas coisas. Do mesmo jeito que o ovo foi um vilão durante muitos anos e agora o ovo voltou e é um alimento saudável. essa onda do glúten free, né, das coisas sem glúten, isso é moda, tá certo? Acontece que existe uma doença, certo? Que é a doença celíaca, que é uma doença imunológica, onde você tem uma reação de hipersensibilidade, eu vou botar o nome de alergia, tá certo? Mas não chega a ser uma alergia. Que é bem diferente de uma intolerância. Por exemplo, muita gente tem intolerância à lactose, certo? Intolerância à lactose é uma doença, não chega a ser uma doença, é uma evolução natural do organismo, por exemplo. Eu brinco sempre com meus pacientes, quem já viu uma vaca mamar em outra vaca? Um leão mamar em outro leão? Não existe. O único mamífero adulto que toma leite é o ser humano. Por quê? Os mamíferos foram feitos para tomar leite só na infância, certo? Então, é natural que o intestino perca uma enzima chamada de lactase, certo? Então, com o tempo, é comum que as pessoas desenvolvam uma intolerância por falta da enzima que digere a lactose. Isso é uma coisa. A doença celíaca é uma doença imune, alérgica, tem risco de desnutrição, tem risco de câncer de intestino também, certo? E é ela onde é uma intolerância, uma alergia a uma proteína do trigo que é o glúten. Então, essa moda de glúten free foi pegando essa onda da doença celíaca e dizendo que o glúten agora é um grande vilão da saúde do intestino. Isso não é verdade. A verdade é que o glúten é o grande vilão dos pacientes com doença celíaca. Só. Então, dieta glúten free não vai deixar você mais jovem, mais saudável e interferir na sua qualidade de vida. Não. Para os doentes celíacos, sim. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de informação. Muito bem explicado agora para o doutor Bernardo. E no começo do programa, doutor Antônio, falando ainda sobre esses problemas intestinais, a gente falou que tem uma relação, sim, com esses problemas no intestino com doenças cardíacas. Que relação é essa? Tem também aqui uma informação lá dos Estados Unidos, uma pesquisa que foi feita na Universidade dos Estados Unidos, no Hospital Universitário do Centro Médico de Cleveland. E tem a informação de que pacientes, mais ou menos 211 mil pacientes tinham sido diagnosticados com a doença de Crohn, tiveram problemas cardíacos. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor essa relação da doença do intestino com a doença cardíaca, e qual doença pode aparecer. Veja bem, então você sabe que existe o fígado e o intestino que são importantíssimos para o metabolismo das gorduras, né? Que é as dislipidemias, tá certo? Então você, por exemplo, você sabe quando você está se alimentando, ali os lípides, os ácidos graxos, eles vão, após a alimentação, eles vão ser distribuídos, vão ser absorvidos no intestino, as velocidades intestinais ali, e ali você vai ter uma transformação desses lípides, dessas gorduras, dos ácidos graxos, do colesterol, eles vão ser, digamos assim, clivados, vai ter esse metabolismo transformando-se em quilomicros, né? Veja só os nomes, quilomicros, VLDL, IDL, que é rápido, você às vezes não consegue detectar muito no sangue, até o LDL. Esse LDL sim. E aí onde você tem o colesterol ruim, né? Esse aí que vai se depositar nas células e vai poder provocar aterosclerose, tá? Esse é um mecanismo em que faz parte o fígado, tá certo? E o intestino. E depois você vai ter os remanescentes desse quilomicros se transformando, tá? Em o colesterol bom que vai tirar o excesso desse colesterol ruim no sangue, que são os HDLs, HDL 1, 2, 3, e volta para o fígado para ser estocado ali na formação dos ácidos biliares, tá? E vai ter todo esse ciclozinho, ciclo e vai ser novamente eliminado pelo ducto hepático, formação dos ácidos biliares para poder emulsificar a gordura e ajudar nessa digestão. Então, a partir daí, esses estudos mostram que existe essa relação realmente, onde você tem pacientes que têm a dificuldade, doenças desabsortivas, pacientes que têm dificuldade desse metabolismo, tem alteração, existe um grande maior depósito desse colesterol que vai provocar aterosclerose, entupimento das artérias cerebrais, entupimento das artérias coronarianas, a insuficiência vascular periférica. Então, existe essa grande relação da alimentação dos pacientes. Pacientes nossos que chegam no nosso consultório ali, que têm problema cardiovascular, têm que ter a doença aterosclerótica, então a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação, preconizar para eles o quê? Uma alimentação saudável, que nós sabemos o que é alimentação saudável hoje, é muito difícil, mas se você procura ter uma alimentação rica em frutas, verduras, em grãos, em fibras, você vai ter uma saúde melhor do seu intestino, lógico que você vai ter uma saúde melhor do organismo como um todo. Então, atividade física, muito importante, atividade física para que você possa fazer a prevenção e a promoção da saúde. Então, não só da saúde do intestino, mas com certeza vai ter essa conexão com as doenças cardiovasculares. Então, aí está o Crohn, você não ter saúde intestinal, isso vai provocar a doença cardiovascular, principalmente a aterosclerose. A gente viu, o Dr. Antônio também destacou mais uma vez, a boa alimentação, a alimentação saudável vai ser aliada para evitar muita coisa. A gente poderia falar com a alimentação rica em fibra. A fibra, ela é uma aliada, ela faz muito bem ao intestino. O que mais a gente poderia falar? A grosso modo, quem é aliado do intestino? Qual alimento aliado do intestino? Além das fibras? Eu só queria destacar que a fibra, ela é um aliado porque a fibra é uma substância, fibras existem várias, está certo? Existem as solúveis, as insolúveis, mas o interessante é saber por que a fibra é tão importante. A fibra é importante porque ela não é digerida, certo? Então, isso vai estar nos alimentos de origem vegetal, certo? Porque a celulose é um dos componentes das fibras e qual é a função da fibra na saúde do intestino? Tem duas, basicamente. A fibra funciona como se fosse uma esponjinha que passa lá na superfície do intestino tirando o excesso de substâncias tóxicas que tem lá. E além disso, a fibra, ela faz com que o bolo alimentar retenha mais água e deixe as fezes menos endurecidas. Então, é por isso que melhora tanto a constipação. Então, fibra é importante. Você não precisa necessariamente comprar fibra na farmácia para comer, certo? Mas você tem que ter a consciência de que fibra você não vai encontrar em alimento processado, não vai encontrar em carne, não vai encontrar em pão. Tem frutas, né? Tem que ser fruta, exatamente, certo? E a alimentação derivada dos vegetais, existe uma série de outras substâncias que são benéficas como a vitamina C, vitamina E, certo? Que funcionam como antioxidantes, não só para a saúde do intestino, mas para a saúde do corpo como geral. Então, a gente tem que ter essa mudança no nosso cardápio. Hoje em dia é muito mais barato você comprar um refrigerante e uma pipoca do que você comprar uma fruta, mas acontece que isso vai ter repercussão lá na frente na saúde do indivíduo. A conta vai chegar mais na frente. Isso. E às vezes o barato agora pode sair caro mais na frente. Tem muita gente preocupada com a saúde, muita gente interagindo aqui através do nosso WhatsApp para começar a repassar essas dúvidas e vocês nos ajudem aqui explicando para os nossos telespectadores. A primeira pergunta do Rodrigo, ele diz que de uns tempos para cá ele percebeu que as fezes estão mais escuras e com odor mais forte. O que é que pode ser? Desde já ele agradece aqui a atenção dos convidados. A mudança da cor e do odor pode significar algum problema digestivo? Aquele critério, o critério de Roma 4, é importante você avaliar. Isso aí faz parte do critério, onde você tem a dor abdominal ou desconforto abdominal, onde ele aparece uma vez por semana nos três últimos meses, associado a esse aspecto com essa característica da dor abdominal e com mais dois aspectos desses, como por exemplo a morfologia, a aparência, se você tem dor a evacuar. Então, todos esses sintomas aí e sinais dão essa caracterização do critério de Roma 4 para você ficar preocupado ou não. Então, assim, você não tem que ficar pensando logo eu estou com uma neoplasia intestinal, nem também deve ficar achando isso aí só deve ser uma gerdíase, mas tem que ser feita essa avaliação. E nem também pensar que é besteira, tem gente que não gosta nem de falar sobre e nem gosta nem de olhar, para que eu vou olhar? Mas é importante. Mas a saúde é importante. É muito importante. Vamos aqui à próxima pergunta, é importante também a gente responder a segunda telespectadora ela não se identificou mas disse que tem um problema no intestino não falou qual ela disse que as alimentações ela faz tudo certinho uma alimentação boa mas passou de um mês para cá ela fica às vezes quase 30 dias sem ir ao banheiro dá um empachamento e ela sente uma distensão também no abdômen. É normal isso? Eu acredito que não, hein doutor? Uma coisa muito importante é a gente ver a idade do início a idade do início dos sintomas e se é um sintoma novo ou um sintoma antigo tá certo? A constipação é muito comum em mulheres tá certo? Em mulheres jovens porque os hormônios sexuais femininos eles interferem na motilidade do intestino deixando ele mais lento é por isso que a constipação é mais comum em mulheres mas todo sintoma digestivo novo deve ser investigado uma constipação de início recente tem que ser investigado de forma ostensiva principalmente nos pacientes acima de 45 anos então é claro que não é normal um indivíduo passar uma semana 15, 30 dias sem evacuar precisa ser investigado sim o que é considerado normal em termos de hábito intestinal é todo dia certo? algumas pessoas têm um hábito vamos dizer assim mais fácil que podem evacuar às vezes mais de uma vez ao dia é comum se evacuar após a alimentação porque existe um reflexo de estímulo da evacuação depois que se alimenta até dia sim dia não a gente pode considerar como normal passou disso já é constipação mas tem que ver se é uma coisa já antiga porque muitas mulheres têm constipação desde a adolescência ou se é um sintoma novo como é dessa senhora e ela pode mudar alguns hábitos para ter uma melhora aí pode mas eu acho que ela precisa ser quando for avaliada pelo médico ela precisa ser assistida precisa o interessante é que você pode ter sintomas intestinais mas que na verdade você está tendo algum comprometimento este intestinal então às vezes você vai para o médico e ele pede por exemplo a dosagem dos hormônios tireoideanos porque o que tem a ver isso doutor está pedindo um exame que sem necessidade a tireoide tem a ver com o intestino tem sim você pode desenvolver alterações intestinais por conta do metabolismo da tireoide você pode ter uma diabetes aí e que é muito frequente você ter o passeio diabético e que ele tem alterações do plexo bioenteral ou seja a parte do sistema nervoso autônomo que está produzindo dores queimações alteração desse hábito intestinal e na verdade você não tem ali nenhum processo infeccioso você não tem nenhuma alteração parasitária você não tem nenhuma neoplasia ali mas você tem que investigar por isso que é importante a visão holística do médico quando ele não só fica ali ligado assim só vendo aquela parte do aparelho gastrointestinal como especialista está certo que é interessante esse debate com um cardiologista e um gastro entre o logístico e especialista em patologia por quê? porque você tem que ter essa visão holística tem que avaliar o paciente do seu fio do cabelo até o seu dedão do pé que é o hálux porque senão você fica muito o especialista ele fica só pensando ali do aparelho gastrointestinal as gastrointestinal e as outras doenças que poderão estar associadas é importante isso muito importante também eu chamar o intervalo agora preciso interromper aqui o nosso bate-papo que está tão bom muita gente participando a gente agradece cada pergunta daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua dúvida a gente vai segurar um pouquinho aqui o nosso bate-papo daqui a pouquinho tem mais até já já estamos de volta com mais assunto do dia hoje falando aqui no programa sobre problemas intestinais e você sabia que o país ele registra a cada ano 36,3 mil novos casos de câncer de colo e reto olha só também chamado de câncer do intestino ou colo retal segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer que é o Inca são 16,83 casos novos a cada 100 mil homens e 17,90 casos para cada 100 mil mulheres é o terceiro tipo de câncer mais frequente em homens e o segundo entre mulheres a gente vai entender um pouco mais o segundo entre as mulheres e o terceiro entre os homens é um tema muito interessante muita gente da importância que o assunto merece esse tipo de câncer que atinge cada vez mais as mulheres e também os homens queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre esses tipos de câncer merecem atenção um pouco mais né doutor claro quando a gente fala assim é o segundo câncer das mulheres e o terceiro do homem é porque existem os cânceres relacionados ao gênero né de longe o câncer de mama é o mais comum nas mulheres aí logo em seguida vem o câncer de intestino no homem vem o câncer de próstata e em segundo vem o câncer de pulmão também está relacionado ao hábito de talibasismo mas se você for perceber se a gente juntar tudo o câncer de coloretal ele entra como talvez o primeiro ou o segundo câncer mais comum isso no mundo todo principalmente no mundo ocidental tá e é um câncer que a gente tem um programa de prevenção certo na verdade eu não diria prevenção é um programa de detecção precoce certo então já se recomenda que todos os indivíduos a partir dos 50 anos façam a primeira colonoscopia como uma prevenção do do desenvolvimento de cânceres coloretais avançados certo a partir dos 50 anos se a primeira colonoscopia via normal se repete no intervalo a cada 10 anos mas isso os médicos que orientam a fazer isso isso ou o paciente pode chegar de forma espontânea não isso não é recomendável tá certo mas muitos médicos esquecem e eu acho que cabe ao paciente saber dessa informação e lembrar o médico porque olha doutor já tenho 55 nunca fiz a minha colonoscopia porque o câncer de intestino ele é detectado precocemente ele é curável certo com cirurgia às vezes precisa fazer quimio e radioterapia mas se for precoce só a cirurgia resolve o paciente está livre disso eu tive um paciente que ele era um colega nosso anestesista que ele ele descobriu o câncer de colo por acaso porque se sentiu mal durante uma cirurgia quando foi lá ver já tinha um câncer de colo que era medianamente avançado mas por sorte ele conseguiu fazer a cirurgia e a quimioterapia depois e está curado tá certo então é uma uma doença muito prevalente que precisa ser dada a devida atenção e com muita chance de cura sim e o que é interessante também é Bernardo com relação ao histórico familiar sim se você já tem a genética então você tem que estar muito esperto algumas doenças precisam quando você tem um paciente que desenvolve um familiar de primeiro grau que desenvolve o câncer de colo retal antes dos 50 anos os filhos e os irmãos precisam antecipar essa colonoscopia em 10 anos então o histórico familiar é muito importante também como o doutor Antônio acabou de citar esse exame clínico né esse conversar com o médico é muito importante você vai passando as informações o médico vai ficando por dentro da situação vou pedir licença porque temos uma pergunta a ler vou repassar a pergunta a vocês claro a Raquel Silva ligou pra gente no comecinho do programa Raquel uma hora em Jaboatão dos Guararapes e ela queria saber como é que ela faz o que ela deve fazer para melhorar o funcionamento do intestino tem algo né tem alguma receita tem algum segredo para dar uma melhora no funcionamento do intestino primeiro não pode esquecer que é a mente a mente é muito importante você tem que ter uma saúde mental para que o seu organismo ele possa funcionar da melhor forma possível então a partir daí se você consegue ter consegue né que não é fácil você conseguir administrar o estresse conseguir evitar da ansiedade depressão as doenças psicossomáticas então se você consegue ter esse controle fazer uma atividade física regular procurar ter uma boa leitura procurar uma alimentação mais saudável tá então todos esses fatores aí ele vai trazer a saúde não só para o aparelho gastrointestinal mas para o organismo como um todo mas assim muito importante você procurar também fazer avaliação médica você se tem alguma comorbidade alguma doença associada você procurar estar sempre mantendo o seu controle tá para que você possa ter uma saúde melhor do seu intestino então assim eu digo assim a saúde mental evitar a bebida alcoólica o cigarro o cigarro está muito relacionado ao tabagismo as doenças dos cânceres coloretais entendeu então é muito importante você procurar ter uma vida saudável então o estresse é algo importante para que a gente possa ter uma vida mais saudável de uma maneira geral vamos a mais perguntas tem mais curiosidades a Silene Francisca do Ibura ligou para a gente falou que a mãe dela tem 80 anos e sofre com problemas intestinais é um certo empachamento qual o melhor tratamento para uma pessoa na idade dela para empachamento primeiro é rever essa alimentação ou antes disso é procurar um especialista como é que a gente fala aqui para a Silene aos 80 anos a gente precisa ver uma série de coisas que podem estar relacionadas com esse sintoma o empachamento não necessariamente é um problema intestinal certo pode ser uma dispepsia que é um problema mais gástrico é um sintoma mais alto uma coisa importante é que geralmente os idosos principalmente existe uma categoria agora que a gente chama de idosos muito idosos que a mãe dessa da Silene se encaixa num idoso muito idoso que é acima dos 80 anos então muitas vezes esses pacientes eles usam polifarmácia muita medicação que podem interferir no funcionamento do intestino ou de outros sistemas então ela precisa ser avaliada para poder fazer um inventário das medicações se esse sintoma é um sintoma novo o que é desencadeado certo para poder se quando se tem 80 anos a gente precisa ver como é o status do porque a gente tem 80 e 80 né então o grau de investigação tem que ser individualizado para o paciente em questão porque se você pegar um paciente que tem 80 anos mas é bem debilitado você não vai fazer grandes exames invasivos tá certo então infelizmente eu não vou poder dar uma grande solução mas tem né esse alerta que ela procura um especialista para ter essa anamnese melhor ver o que ela está tomando ver a alimentação também né doutor Stene é assim eu acho interessante a idade porque por exemplo se você tem algumas idades que você tem algumas doenças que acometem mais aí existe uma prevalência maior tipo assim 50 a 60 anos doença cardiovascular doença coronariana você poderá ter o infarto agudo do miocardio você poderá ter as doenças que envolvem as coronárias 60 a 70 as doenças vasculares cerebrais os AVCs poderão aparecer aí tá de 70 a 80 anos aí vai aparecer os carcinomas as doenças né os cânceres e a partir de 80 anos aí você escolhe o que vai acontecer com você meu Deus do céu vamos a mais participações é o Manuel Alves de Águas Cumpridas ele diz o seguinte ele passa 3 a 4 dias sem ir ao banheiro aí começa a ter muitas dores abdominais aí após isso vem uma diarreia muito forte é normal? não não tá desregulado isso essa alternância de constipação com diarreia pode ser um indício de síndrome intestino irritável tá certo e é claro que como a gente disse mais cedo um hábito intestinal que o paciente demora 3, 4 dias pra ir no banheiro não é não é normal certo ainda mais quando tem alternância de constipação com diarreia a gente precisa ver se esse paciente a idade dele se ele tem algumas comorbidades o diabetes como o doutor Antônio já mencionou mais cedo ele pode estar relacionado com essa disfunção do sistema nervoso autônomo e intercalar diarreia com constipação certo pode ser uma parasitose pode ser uma infecção pode ser uma doença inflamatória pode não ser nada ser só uma questão de mudança da qualidade da alimentação e de vida eu bato muito porque é muito o paciente que chega no consultório da gente ele quer que a gente dê uma pílula milagrosa para o paciente ficar bom certo só que muitos dos problemas de saúde atuais do ocidente tem a ver com o nosso o nosso estilo de vida que é muito difícil você mudar um estilo de vida você tem 40 anos que nunca cuidou da saúde e agora vai ter que mudar completamente mas é isso que tem que acontecer tem que mudar a qualidade da alimentação um exercício regular duas, três vezes por semana um sono regular só isso vai não é só mas isso vai fazer com que os sintomas as doenças demorem a surgir ou até não sujam mas é a parte mais difícil do tratamento porque depende muito do paciente e ele espera que o médico resolva com a pílula a reeducação sempre é mais difícil é assim que eu acho interessante que a gente está falando do intestino a gente está falando uma coisa muito sensível que é a mucosa então tudo que você colocar para dentro você vai ter realmente como elaborar aí ele vai trabalhar mais ou menos então por exemplo uma pessoa que ele é um alcoolista leve moderado a grave ele é um alcoolista com essa característica então ele sabe que está utilizando o álcool que quando você vai colocar o álcool no seu carro você às vezes pede o que? coloca uma flanelazinha aí para poder não queimar a pintura metálica do carro imagine só imagine você ao ingerir a bebida alcoólica isso vai para o intestino isso vai passar pelo estômago esôfago vai passar pelo intestino delgado o grosso então isso aí você está tendo o álcool ali ele está rasgando tudo como diz a história então você vai ter normalmente esses pacientes que são alcoolistas crônicos a diarreia ele poderá ter essa mudança do trânsito intestinal a diarreia ou constipação então é muito importante você também não só pensar que é alimentação não só pensar na vida sedentária não só pensar que é o estresse não só achar que tem uma parasitose que está aí que tem ali um processo formatório crônico e dizer tudo isso que está me provocando é o tiragosto e não é o álcool que está trazendo malefícios para mim a temperatura do alimento ingerido tem alguma relação pode também irritar o intestino com um alimento muito quente por exemplo muito gelado não o intestino não certo agora o esôfago sim lá no no oriente existe um aumento do risco de câncer de esôfago por conta do consumo de bebidas muito quentes mas o intestino já passou o esôfago que é o órgão do sistema digestivo que é mais sensível e é o primeiro esse sim está mais predisposto a ter alterações por conta de alimentos quentes vamos a mais perguntas várias participações aqui muita gente já cobrando resposta Maria que mora em vertentes ela disse que sente muita dor no estômago principalmente quando principalmente no horário da noite quando vai dormir muitas vezes passa só quando ela vomita porque ela se alimentou aí o que ela come passa volta tem esse desconforto mas quando ela toma chá de camomila dá uma melhorada dói menos ali o estômago e depois ela come novamente o que a gente poderia falar porque ela escreveu muito estou tentando resumir algumas palavras aqui da Maria que mora em vertentes mas deu para entender o quadro mais ou menos então é o seguinte que a noite aparece muitos sintomas de doenças do ponto de vista neuropsiquiátricas a gente sabe que a noite parece quando a gente diminui o barulho quando a gente tenta repousar aparece algumas alterações relacionadas ao sistema nervoso mas também no caso dela pode ser um refluxo gastroesofágico que está a forma que ela dorme durante o dia alimentação se ela vai dormir e ela está colocando o organismo para fazer uma hora extra porque muitas vezes você passa o dia você alimenta pouco de manhã aí não toma o café da manhã porque não tem fome de manhã almoça muito pouquinho e quando chega a noite você faz uma alimentação copiosíssima extremamente exuberante e aí você vai ter um funcionamento maior do aparelho gastrointestinal do seu cérebro de uma forma exagerada então você poderá ter sintomas não só pelo refluxo mas também pela como ela dizia que melhora com camomila que é um relaxamento então também tem que investigar essa parte da mente dela a parte também do sistema psicológico outra participação dúvida esclarecida temos aqui várias pessoas mandando perguntas perguntas enormes vou tentar resumir aqui a outra dúvida chegou lá da Josenilda do Cabo de Santo Agostinho ela diz que toma café sempre no mesmo horário 5h30 da manhã e quando toma as 6h30 por exemplo ela vai fazer as necessidades fisiológicas logo em seguida isso todos os dias mas quando ela passa desse horário ela não consegue ir mais ao banheiro então quando ela vai para outra residência ou outro imóvel por exemplo ela não consegue fazer as necessidades ela queria saber né porque tem um motivo real para isso psicológico esse funcionamento do intestino fora de casa é muito comum nas mulheres mas também acontece com os homens e está relacionado com esse controle parcial digamos assim do funcionamento do intestino pelo sistema nervoso então tem gente que viaja e já sabe que vai viajar e o intestino vai travar e só quando voltar para casa então isso está muito relacionado com a questão neurológica do funcionamento do corpo isso é aceitável é normal porque tem gente que precisa ter que a gente não tenha higiene do sono que você fazer todo aquele preparo para poder dormir tem gente que para poder usar o banheiro precisa de uma certa uma certa rotina de um ritual exatamente que que deixa ele mais relacionado não existe não existe você forçar uma situação quando você não está confortável então isso faz parte de pode ficar tranquilo que isso não vai não vai trazer nenhum problema mais grave para ela vamos a mais perguntas a dúvida agora da telespectadora não se identificou mas a filha mais velha desde segunda está com muita febre dores abdominais e diarreia já foi em vários médicos em algumas emergências todos falam que é virose é uma virose não passou nenhum exame específico mandou ir para casa bebe-se muita água e comece de tudo mas ela continua tendo febre e diarreia e não sabe mais o que fazer desses sintomas que ela descreveu diarreia por muito tempo desde segunda hoje já é sexta será que é uma simples diarreia mesmo ou ela pode voltar à emergência e solicitar um exame não sei como é que funciona o procedimento vocês médicos que sabem explicar melhor é normal uma semana já com diarreia febre e dor abdominal com certeza é normal não é se é virose se é infecção se é bactéria que está presente o tempo é importante existe resolução de 5 a 7 dias normalmente quando você tem uma virose mas a partir daí você tem que avaliar o paciente se ele tem o estado geral dele a febre é um sinal que é importante no organismo você não pode mascarar isso agora se o paciente tem se existe sangue se existe muco se a presença de pus nas fezes está certo se ela está com náusea vômito se tem a dor intensa se ela é localizada você tem que saber fazer essa avaliação no sintoma e no sinal que ele vai apresentar e aí lógico se tem um tempo maior você já começa a fazer investigação simples com hemograma para tentar ver se existe algum processo infeccioso para você fazer essa avaliação para poder definir agora normal não é porque se você tem uma virose você está com a defesa baixa tem que avaliar paciente jovem que chega no nosso consultório ali e que ele chega e é uma pessoa que você sabe que ele é um atleta e ele tem fator de risco para desenvolver a imunodeficiência então é importante a diarreia desinteria você não pode deixar de levar isso em consideração esse alerta agora você lógico todo paciente chega no seu consultório porque está com a diarreia você acha ou desinteria que ele tem uma imunodeficiência não mas você tem que avaliar conversar com o doente que é a grande dificuldade do médico pelo tempo pela forma que a gente faz a medicina hoje mas uma boa anamnese está entendendo um bom exame físico você consegue dar um diagnóstico 80% 85% da maioria das doenças então assim é importante essa avaliação agora se ela continuar ela deve fazer um exame que mostre se existe algum comprometimento infeccioso no exame de sangue mais simples eu só queria acrescentar que a diarreia infecciosa e a diarreia aguda ela é caracterizada por um tempo de até 15 dias certo então uma virose uma doença uma diarreia bacteriana ela pode durar até 15 dias a filha da senhora está com 4 dias de doença se a gente considerar segunda até sexta são 4 dias então ainda está no tempo de uma resolução espontânea certo agora como o doutor Antônio acabou de mencionar o estado geral do paciente precisa ser levado de consideração então se apesar da febre da diarreia a criança ou o adolescente ainda se mantém ainda consegue ingerir líquido principalmente mantém o estado geral ainda está no tempo de uma resolução espontânea até 7 dias é o normal mas pode durar até 14 caso depois de uma semana não haja resolução ou piore aí é interessante procurar novamente o serviço de saúde importante também beber muita água porque a diarreia causa desidratação então preciso beber muito líquido e preciso também chamar o intervalo agora deixa eu pedir licença aqui aos nossos convidados vamos a uma rápida pausa e até já já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje então você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho fique atento às oportunidades confira vamos logo ao que interessa oportunidade de emprego para você que está em casa olha só uma vaga para técnico em segurança do trabalho uma oportunidade exigência que você tenha ensino médio completo experiência de seis meses mil e setecentos reais o salário uma vaga para técnico de segurança do trabalho vamos a outras oportunidades 50 vagas para motorista carreteiro 50 oportunidades exigência que você tenha ensino médio completo seis meses de experiência salário dois mil reais são 50 oportunidades para motorista carreteiro vamos a mais vagas olha só agora tem duas vagas para encarregado de sessão de controle de produção ensino médio completo é a exigência experiência de seis meses dois mil reais é o salário e para preencher essa vaga é interessante que você tenha experiência na área industrial experiência na área industrial você ficou interessado por uma dessas oportunidades você pode entrar em contato com o sistema público de emprego trabalho e renda pelo 3355 2900 3355 2900 e a gente lembra que o sistema público de emprego ele fica na Avenida Rio Branco no número 155 Avenida Rio Branco número 155 a gente deseja a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho tem mais participações aqui no nosso programa muita gente interagindo hoje estamos falando aqui no programa sobre problemas intestinais muitas dúvidas chegaram através do nosso WhatsApp e a gente vai repassar aqui né para os nossos convidados essas perguntas vamos tentar resumir porque tem muitas perguntas perguntas parecem um texto de redação mas a gente agradece a você que ligou e participou mandou aí sua dúvida vamos aqui a primeira participação a pessoa não se identificou mas fala o seguinte meu irmão teve câncer de esôfago ele não podia nem tomar água porque colocaram uma sonda na barriga para ele se alimentar e tomar água fez o tratamento o tumor desapareceu do esôfago no tempo certo aí tiraram a sonda mas depois começou a sentir muitas dores nas costas e a tossir fez uma tomografia e estava lá o tumor por que que isso? por que que aconteceu isso? o esôfago ficou limpo e pegou bastante peso mas ele faleceu por conta de um tumor no pulmão queria que vocês trouxessem né uma explicação para isso tem uma explicação para isso? do esôfago sumiu e apareceu no pulmão? ou ele já tinha né a doença nos dois órgãos? o câncer de esôfago é um câncer muito traiçoeiro porque quando ele começa a dar sintoma é porque a doença já está bem avançada certo? e pela anatomia do esôfago é um câncer que tem muita muita chance de de ultrapassar o limite do órgão certo? então o tratamento curativo do câncer de esôfago é a ressecção tá? então talvez o que faltou nessa no caso do do irmão do telespectador foi uma boa explicação por parte da equipe médica porque quimioterapia não cura câncer de esôfago certo? só o que cura câncer de esôfago é a ressecção do tumor e você pode fazer uma quimioterapia para evitar que pequenas células possam ter ficado e reaparecer então apesar dele ter feito a quimioterapia e ter limpado o esôfago esse tumor não foi curado então o que apareceu depois foi o retorno do tumor no pulmão tá? então apesar dele ter ganhado peso isso faz parte de uma melhora de uma de uma quimioterapia mas eu repito ele não não foi curado do tumor porque ele não fez cirurgia certo? então faltou só essa comunicação com a equipe com a equipe médica né? vamos a mais perguntas dúvidas esclarecidas essa dúvida agora da telespectadora a Isabel a Isabel Isabel tá participando aqui diz que tem muitas dores na barriga quando ela acorda pela manhã tem gases e ela consegue colocar tudo pra fora agora ela tem dificuldade pra defecar às vezes sangra também sente dores fortes na barriga quando vai ao médico ela toma ali um buscopano e alguns remédios para a prisão de ventre tem sentido muitas dores e principalmente do lado direito o que é que poderia ser isso? o que é que a Isabel poderia fazer? é o lado direito que provavelmente o quadrante inferior direito ali você tem o colo o seco o colo ascendente então você tem que investigar tá certo? investigar se como é uma dor crônica você tem essa característica é importante você fazer o exame mais simples começar com o parasitológico de fezes por exemplo a partir daí você vai investigar se há necessidade de fazer algum exame de imagem aí dependendo da sua idade se você tem algum fator de risco familiar você tem que investigar essa característica da dor como é a dor localizada você tem que talvez a doença de Crohn a doença que aparece nessa região aí mas tem associada a ela febre você poderá ter outros sinais sintomas diferentes agora tem que fazer uma investigação primária inicial não só o exame físico a namineus consegue fazer detectar realmente se existe ali algum comprometimento do aparelho gastrointestinal agora ali nessa região aí tem várias quer dizer mais o colo ascendente ali o seco pode estar relacionado mas também algumas parasitose pode ali se ficar localizada ali mas tem que fazer essa investigação vamos seguir para a próxima pergunta Ruth que mora em Pontos dos Carvalhos ela disse que fez a colonoscopia há 5 anos o médico falou que estava tudo tranquilo mas disse que ela tem um intestino preguiçoso é grave ter um intestino preguiçoso ela percebe que quando come mamão ameixa e toma muita água tudo melhora tudo vai bem aí a dúvida dela é a seguinte é essa da colonoscopia do intestino preguiçoso se é grave se não é e se ela precisa repetir essa colonoscopia e com quanto tempo mais ou menos vamos explicar aqui a Ruth bom essa questão do intestino preguiçoso é de uma forma leiga tratar a constipação funcional a constipação funcional é uma motilidade mais devagar do intestino então o médico resumiu de uma forma mais entendível para o paciente como um intestino preguiçoso então o que Dona Ruth sofre é de uma constipação funcional então fez a colonoscopia há 5 anos e como a gente tinha discutido mais cedo se vê o normal o que precisa é só repetir com 10 anos do que ela fez então se ela fez há 5 precisa repetir daqui a 5 anos e mostra que essa constipação que ela tem esse intestino preguiçoso que ela tem responde muito bem às fibras alimentares é por isso que ela tem uma manutenção de um hábito regular depois de se alimentar de frutas que tem muita fibra como ameixa mamão e beber bastante água vamos a próxima pergunta Nayara ela diz que sente muitas dores principalmente uma dor que vem ali debaixo da costela com as pontadas às vezes essa dor é bem considerada debaixo da costela e passa para as costas também sente uma dor no pé da barriga o que será isso Nayara é uma jovem não disse a idade mas queria saber dizendo esses sintomas ou são inespecíficos para dizer algo é inespecífico agora você tem algumas regiões alguns quadrantes no abdômen você pode ir na região do quadrante superior direito ali você tem a vesícula tem pâncreas tem o fígado ali e ela tem também no quadrante inferior direito tá certo então ela pode ter alguma alteração do funcionamento dessa vesícula ver se tem um cálculo na vesícula ou não tem que ver se ela é alcoolista tá relacionada ao funcionamento do pâncreas que ela pode fazer alguns exames também bioquímicos para avaliar e no quadrante inferior direito já pode ser um a outro sintoma ou também você pode ter algum comprometimento com dor irradiada que não é muito frequente nesse caso agora eu sugiro que ela faça um exame de imagens mais simples uma ultrassom pode ajudar muito vamos ajudar mais pessoas vamos correr aqui tem muita gente participando e cobrando resposta telespectador não disse o nome mas fala que tem dificuldade de ir ao banheiro e às vezes ele percebe a presença de sangue quando ele vai ao banheiro bebe muita água mas parece que não resolve só beber água é algo grave quando se tem a presença de sangue nas fezes? a gente precisa na avaliação de sangue nas fezes é avaliar se esse sangue a provável origem do sangramento em paciente que tem constipação a principal fonte do sangramento é sangramento que a gente chama de orificial sangramento que vem do reto e do ânus e o mais comum é por fissura ou por hemorroida tá então quem tem constipação intestinal pelo esforço evacuatório acaba formando veiazinhas dilatadas no reto ali que são as hemorróides e aí o esforço evacuatório pode romper uma veiazinha dessa e ter um sangramento nas fezes que provavelmente é o que está acontecendo com o telespectador agora todo sangramento nas fezes precisa ser avaliado tá certo? porque pode ser um indicador de que exista uma inflamação ou um nódulo no tumor no intestino que esteja sangrando e aí se exterioriza como sangue nas fezes mas repito que isso não é o mais comum o mais comum é um sangramento orificial tá que é um sangramento benigno e que está muito relacionado com o hábito intestinal constipado vamos seguir para a próxima pergunta a pessoa disse que tem 44 anos e fala que tem um problema intestinal e se agravou de uns 4 meses para cá ela disse que toma muito laxante é uma mulher e não adianta ela disse que foi até um gastroenterologista passou lá deu algumas dicas para ela mas não passou nenhum exame específico para diagnosticar o que realmente ela tem ela deve voltar esse profissional e solicitar um exame ele vai estar aberto a Thelma ele vai estar aberto a escutar ou se ele não pediu porque não tem necessidade de fazer um exame mais específico ela toma só o laxante quase que diariamente é então esse laxante ele pode estar inclusive mascarando pode estar fazendo com que a musculatura musculize e passe a ficar condicionada ela só vai conseguir fazer a evacuação normal com utilização do laxante então isso pode ser muito prejudicial com relação ao sangue que o doutor falou anteriormente o aspecto a coloração é importante também quando você tem o aspecto desse sangue vivo ou um sangue mais escuro que pode ser essa hemorragia digestiva baixa ou alta tá certo então assim como é importante você avaliar que as pessoas não fazem essa avaliação do seu das fezes que realmente muitas vezes as fezes com a urina tem muito a ver com a saúde sistêmica vamos a mais perguntas Jair Galvão do Jordão Alto ele ligou pra gente perguntou se os alimentos gordurosos em excesso esses alimentos podem causar problemas intestinais alimentos gordurosos podem a gente tem que saber que as gorduras principalmente as gorduras de origem animal as gorduras saturadas elas elas tem o potencial de virar o ser transformado em radicais livres e radicais livres eles agridem principalmente a membrana das células tá então alimentos gordurosos em relação à saúde intestinal é na verdade a saúde intestinal junto com a saúde orgânica como um todo tá então alimentos gordurosos em termos de digestão pode estar relacionado com gorduras saturadas aumenta o risco de neoplasia do intestino também certo então deve ser devem ser evitadas em excesso em excesso exato próxima pergunta Maria do Carmo que reside lá em Moreno ela diz que foi operada fez a retirada do baço toma remédio para tireoide e tem problemas intestinais pode ser por conta do medicamento esses problemas intestinais seria acho que pode ter um efeito colateral ou não mas também ela tem que ver como é que está como é que está as dosagens de hormônio tiroidiano se ela está bem controlada está bem equilibrada a médica senhora está usando se realmente tem uma relação dessa alteração gasto intestinal com metabolismo da tireoide é importante ela fazer esse link da tireoide com o apoio de gasto intestinal é importante eu pedir licença para a gente conferir o resultado o resultado da enquete no começo do programa a gente fez uma pergunta hoje a pergunta foi a seguinte você sofre com problemas no intestino das pessoas que participaram ligaram para a gente 61% disseram que sim que sofrem com problemas no intestino 39% responderam que não então muito obrigado a você que ligou que participou se sofre com esses problemas procure o médico porque alguns problemas não tem cura mas tem o controle e devolve a você a qualidade de vida que você merece reta final aqui do programa para agradecer os nossos convidados foi um prazer recebê-los aqui no assunto do dia doutor Bernardo Thames gastroenterologista e hepatologista muito obrigado doutor pela participação agora o espaço fica aberto para o último recado considera suas finais fica à vontade eu agradeço o convite da Rede Brasil minha orientação para o telespectador é que a qualquer sinal de distúrbio não só do intestino mas da saúde em geral procure o seu clínico para poder ter um bom acompanhamento e tente manter o hábito mais saudável possível porque como o próprio Alton disse a conta pode chegar mais cedo ou mais tarde mais uma vez muito obrigado também queria agradecer ao doutor Antônio Stênio clínico geral e cardiologista considerações finais muito obrigado fica à vontade queria agradecer mais uma vez a Rede Brasil agradecer a você o nosso professor que deu uma aula muito grande para todos nós e ficar feliz porque esse programa é uma importância de você procurar tirar muitas pessoas de uma trajetória de vida que poderá mudar com certeza a sua saúde porque a gente sabe que a vida saudável a alimentação saudável atividade física evitar o sedentarismo procurar o controle do estresse evitar o álcool até ser o alcoolismo o tabagismo isso vai trazer um benefício muito grande para o nosso organismo como um todo então o que fica o recado é que você procure cada vez mais ter uma vida saudável mais uma vez muito obrigado voltem mais vezes aqui ao nosso programa a você que está em casa obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência não se esqueça teremos um novo encontro na próxima segunda-feira ao vivo a partir das nove e meia da manhã aqui na tela da rede Brasil de comunicação um excelente dia um ótimo fim de semana e até segunda se Deus quiser até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto